Esse é o João Capso e a gente vai falar sobre a decisão do STJ que diz que o uso campeão conta do momento que começou a ocupação, não do momento que o proprietário descobriu que estava sendo invadido. Vamos entender isso daqui, porque isso dificulta para quem teve terra invadida e acabou perdendo por uso campeão, mas do ponto de vista da ética libertária, essa decisão está correta, tá? Eu vou explicar para vocês isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Mia Eregaça Forte de Oliveira e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual foi o caso aqui? Aparentemente, pelo que eu entendi da história, que eu vou falar muito por alto, porque o que interessa são os conceitos jurídicos depois, mas o que eu entendi muito por alto foi o seguinte, uma pessoa comprou um terreno, um módulo rural qualquer, e comprou um pedaço de terra. Aí ele olhou na escritura e viu que o que ele comprou, na verdade, tinha uma parte que o vizinho tinha invadido. Ele só ficou sabendo disso depois de ter comprado, tá? Quando ele comprou, ele viu aquele terreno ali, comprou aquele terreno ali, aí ele percebeu que o vizinho, na verdade, jogou a cerca para dentro. Na verdade, isso é muito comum, confusão com cerca de vizinho. Aí no interior do Brasil, meu amigo, o que mais tem vizinho, filho da puta que pega a cerca e anda com a cerca, é o que mais tem por aí, né? Mas, enfim, aí esse cara tentou fazer a reclamação de volta da terra, que ele tinha propriedade, porque pela escritura ele tinha direito àquela propriedade. O que o vizinho arguiu? O vizinho arguiu o usucapião. O usucapião, vocês sabem, é um recurso que vem desde a época da Roma antiga, né? O usucapião é uma palavra de origem romana e coisa e tal. E quer dizer justamente isso. Se a pessoa usa uma determinada terra por um período grande, o proprietário não reclamou do uso daquela terra durante um período X, aquela coisa passa a ser da pessoa que está usando, né? Então, é um reconhecimento de que se você não defendeu a sua propriedade, a sua propriedade passou a ser de outra pessoa. É o que eu falo. Do ponto de vista da ética libertária, está perfeita a aplicação do usucapião. Como todo princípio jurídico, justo natural, como é a ética libertária, inclusive, é um princípio que aplica-se em praticamente todo o direito do mundo, tem alguma forma de usucapião. É lógico, as regras mudam. Em alguns lugares é 15 anos, outros é 10 anos, outros é 5 anos. Tem lugar aí de usucapião de 3 anos, mas enfim. E também tem os casos de fraude, né? Mas veja, o caso de fraude não pode ser usado para justificar a quebra da lei, né? Porque a lei diz que você tem que ter 15 anos naquele espaço ali para ser reconhecido o usucapião. Aí o que tem de fraude por aí é gente que vai lá, compra uma árvore, bota a árvore no lugar, aí diz para o juiz, não, quando eu cheguei aqui eu plantei essa árvore aqui, coisa e tal, então eu estou há 15 anos aqui. Mas aí é fraude, né? Aí é outra história. O problema não é a lei, não é a questão do direito, é a questão da fraude. Enfim, esse é um ponto que eu já expliquei em outros vídeos, o pessoal critica muito, não gosta quando eu falo isso, mas eu não tenho o que dizer, é o que está na ética libertária mesmo. Propriedade na ética libertária é delimitação, uso e defesa. Se você não usa aquela terra, não estava usando, não defendeu aquela terra, ou seja, o vizinho foi lá, pegou um pedaço da sua terra e você nem percebeu. Você não estava usando aquilo ali. Se você estivesse usando, você tinha percebido. Se você estivesse defendendo a sua terra, você tinha defendido, tinha reclamado imediatamente. Então, o que aconteceu aqui? O juiz reconheceu que o vizinho tinha feito uso campeão e não deu o ganho de causa. E aí, mas o que o cara alegou naquele momento? Ele alegou o seguinte, olha só, mas eu não sabia que o vizinho tinha invadido. Então, uso campeão, eu não sei qual é o caso aqui, se é imóvel rural, se é imóvel urbano. Aqui no Brasil, dependendo do tipo de imóvel, uns é 15 anos, outros é 10 anos, 5 anos, tem um monte de coisa aí. Mas enfim, vamos supor, só para efeito de exemplo, que o uso campeão fosse 5 anos. Aí o rapaz falou assim, não, mas no momento que eu fiquei sabendo que o vizinho tinha feito coisa errada, eu entrei na justiça imediatamente. Eu comecei a defender minha propriedade ali. Mas aí o que ele falou aqui é o correto, ele chamou que, o STJ entendeu, que havia a teoria da actionata, ou seja, o prazo para você defender o seu direito, ele começa a contar do momento que o seu direito foi agredido. Não do momento que você tomou o conhecimento que o seu direito foi agredido. Então, é aquele negócio. Mas isso está de acordo com a ética libertária também. Por quê? Porque é justamente a questão da defesa, você tem que defender a sua propriedade. Se o cara entra na sua propriedade, começa a usar a sua propriedade, fica anos ali. A gente não está falando do cara que entrou ontem na sua propriedade, o MST que invadiu a propriedade. Não, isso aí é outra história. O cara invadiu a sua propriedade, você ficou sabendo, você está reclamando e coisa e tal, tentou tirar ele de lá, não, aí você defendeu. Aí não cabe o uso campeão nesse caso. A gente está falando da situação que alguém invadiu a sua terra, ficou 10 anos na sua terra e você não fez nada. Não entrou na justiça, não brigou com os caras, não mandou expulsar ele de lá, não fez nada. Não, amigo, você não estava usando essa terra, não estava usando e não defendeu a terra. Você podia até ter delimitado ela com cerca, mas você nem usou e nem defendeu. Então faz sentido isso daqui, né? O que ele alega é que no momento que ele ficou sabendo da agressão que o vizinho tinha invadido a área dele, ele não deu o prazo de prescrição da uso campeão, não deu o tempo da uso campeão. Mas aí o que o juiz entendeu é isso, porque na verdade o caso era antigo, né? Isso, na verdade, aconteceu até antes dele comprar aquela terra. Era o dono anterior que perdeu aquele pedaço da propriedade para o vizinho e ele não teria aportado mais prazo para reclamar. Então, esse caso aqui já é mais ou menos o que é usado. Na verdade, isso aqui não mudou nada em termos de entendimento do STJ, não. O entendimento é esse mesmo. Se você tem uma propriedade grande, você tem que de vez em quando ir lá dar uma olhada para ver se o pessoal não invadiu, porque se o pessoal invadir, hoje, aqui no Brasil, o pessoal invadiu a sua propriedade e você não fizer nada, aí o cara ficar lá, acho que três anos já começa a dar problema. Já tem alguns casos que em três anos já dá uso campeão, já dependendo da situação. Então tem que ficar olhando todo ano, tem que dar uma olhada na sua propriedade, ver se alguém invadiu alguma coisa, porque não pode deixar correr o prazo, não. Enfim, de novo, está de acordo com a ética libertária. Não tem nada de errado. O uso campeão faz parte da ética libertária. Você tem uma propriedade, você não usa, não delimita ou não defende ela, ela não é a sua propriedade mais. Mas, de novo, isso não tem nada a ver com o MST, por exemplo. O MST, o que eles fazem ali, não é o uso campeão. O MST não faz o uso campeão. O MST invade propriedades e quer que o governo demarque aquela terra, desapropria a propriedade e demarque para eles. Isso não é o uso campeão, não. O uso campeão e MST são coisas totalmente diferentes. Só o MST que viola a propriedade privada. O uso campeão não viola, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.